E aí galera, eu agradeço a todo mundo que mandou mensagens, torcendo pela minha recuperação. Obrigado mesmo. O Alexandre comentou que ele achou a promoção da Gomes da Costa um pouquinho fraca, e que ele vai pensar se vai participar ou não, porque tem muitas outras promoções abrindo. Realmente, tem muita promoção pra abrir. O Jean Gavarini, o grande professor, sempre apoiando o canal. Obrigado aí Jean, forte abraço. E a Sandra, olá, tá tendo promoção Midi Fit da Genomoto. É, tá tendo sim Sandra. É dela que eu vou falar hoje. Bora lá? Promoção Midi, meio milhão de motivos para refrescar a sua vida. Concorra a 500 mil reais. E toda semana, um kit para deixar você conectado. É um ganhador por período, e esse kit consiste em um cartão, sem opção saque ou transferência, no valor de 8 mil reais. Cuja sugestão é para a compra de um kit tecnologia. Veja como participar da promoção. Você compra 5 Midi, ou Midi Zero, cadastra o seu cupom fiscal no site ou pelo WhatsApp, BDD11994029176, concorre aos prêmios e boa sorte. Os prêmios eu já falei, no final da promoção, meio milhão esperando por você ou por mim. Perú da promoção? Do dia 16 de janeiro até o dia 17 de abril. Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos que adquirirem ao menos 5 embalagens de qualquer versão de Midi, ou Midi Zero, ou Fit, em qualquer loja de atacado ou varejo do território nacional, ou no e-commerce da Genomoto, aí tem o endereço do site, durante o período da promoção. Com a modalidade da promoção, assemelhada a sorteio. Quais estabelecimentos participam da promoção? Todos os estabelecimentos comerciais que vendam Midi, ou Midi Zero, ou Fit. E como eu faço para ter mais chances de ganhar? Caso a compra tenha sido efetuada no e-commerce da Genomoto, você vai receber um número da sorte adicional. E caso, dentre os produtos considerados para o conjunto de 5 produtos, haja algum produto da linha Midi Zero, ou Fit, o consumidor receberá um número da sorte adicional também. Existe um limite de participações? Limite máximo de cadastro de 100 produtos iguais ou diferentes a cada mês de promoção. Aqui tem os períodos mensais, mês 1, mês 2, mês 3. Está tudo no site. O link da promoção eu sempre deixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam de ler o regulamento da promoção. E a partir do dia 30 de janeiro de 2024 até o dia 27 de fevereiro de 2024, tem uma promoção regional, assemelhada a Vale Brinde e a área de abrangência Carapicuíba, Guarulhos, Itacoaquecetuba, Mugi das Cruzes, Poá, Santo André, Suzano, São Bernardo do Campo e São Paulo. Se você mora numa dessas regiões, você pode ganhar o quê? Para participar, você tem que adquirir também 5 embalagens de qualquer versão de MIDE, o MIDE Zero ou FIT, iguais ou diferentes, em um ou mais cupom nota fiscal no período do 30 de janeiro até 27 de fevereiro, exclusivamente em uma das 36 lojas participantes da promoção, listadas no anexo 1 a este regulamento. Fica estabelecido que esta promoção se desenrolará por 4 semanas de 5 dias, com a participação de 9 pontos de venda a cada uma das semanas, totalizando 36 pontos de venda no total. A promoção então lhe apresentará um cartaz da promoção, contendo 25 áreas as paves, representadas ludicamente por um sabor de MIDE e MIDE Zero. Então não tem site não, vai ser propaganda na própria loja. Quantidade de prêmios, 5.400 kits de dois produtos MIDE e MIDE Zero, 720 cartões carregados sem direito a saque ou transferência no valor de R$ 50,00, e 360 cartões carregados sem direito a saque ou transferência no valor de R$ 90,00. Total de premiação, R$ 6.480,00. Aqui no regulamento diz que as 36 lojas participantes seriam listadas no anexo 1 a este regulamento. Só que eu verifiquei o regulamento inteiro e eu não achei esse anexo. Então eu acredito que só na loja participante mesmo, mediante a propaganda na loja, para vocês saberem quais são as lojas. Mas se você mora na região aí, fique atento. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.